Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou Rafa Nunes e hoje eu vou estar falando do upgrade que eu fiz no meu PC Ou melhor, eu comprei as peças, ainda não chegou, mas eu vou trazer pra vocês, calma aí Mas eu vou falar das peças, a configuração que eu peguei, mano, tô muito feliz, muito hypado Enfim, mano, vou mostrar pra vocês aqui, porque eu comprei meu PC em 2020, no meio da pandemia, então estavam bem escasso as peças e tudo mais Eu tinha estragado o meu notebook e eu não queria comprar outro notebook também, né mano, eu queria realmente investir num PC Então eu gastei, na época, com um monitor, 4 mil reais, pra montar um basicão Mas ainda tive, nessa época, 2020, tive a parceria com uma loja, que ganhei, não ganhei nada Eu só ganhei um descontinho ali pra me divulgar, tá ligado? Mas já, mano, ajudou demais A gente tava no meio de uma pandemia, eu tava precisando comprar um PC pra fazer vídeo Então, gente, com grande alegria, que agora em 2022, setembro, eu consegui comprar peças pra dar upgrade E a gente vai ganhar umas peças da nossa patrocinadora também, que vão chegar a Surprises Então não esquece de deixar teu like, se inscrever no canal, mano, e comentar se tu quer dar um upgrade do teu PC Se tu, enfim, se tu gosta desse tipo de conteúdo, que eu vou estar mostrando pra vocês Mas lembrando, esse eu só vou mostrar as peças que eu comprei As que vão chegar aqui, ó, na nossa patrocination, ainda não vai ser nesse vídeo, tá? Até porque eu quero fazer um mistério, né, o videozinho só da Daz aqui, ó Enfim, mas o mais importante, que infelizmente a Daz não tem, né, o processador que é Intel E uma placa-mãe também, eles ainda não fabricam Então, a gente comprou e eu vou mostrar aqui Então, gente, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal E me segue no Instagram, é arroba Rafa Nunes Eu acho que eu já enrolei demais Então bora pra tela aqui mostrar pra vocês Bom, começando, a gente pegou um Core i5 de última geração Ah, Rafa, mas qual era o seu? O meu era um i5 de nona geração Lançada, se eu não me engano, não sei se foi 2019 ou 2020 Eu acho que 2019 ele lançou a nona geração Comenta aí se eu tô certo, mano Comenta aí, mas eu acho que 2019 que era a nona geração Então, o meu processador tá dois anos aí atrás, né Teve a décima primeira e agora a décima segunda Ou melhor, décima, décima primeira e décima segunda Três geração, né Então, não que estivesse na hora, porque ele é muito bom, tá, gente Mas, enfim, eu queria dar upgrade e outras coisas e eu vou mostrar pra vocês Então eu resolvi pegar um Core i5-12400F O Final F, gente, ele é um pouco mais barato porque ele não tem placa de vídeo integrada Ele não tem vídeo integrado Ou seja, se eu comprar um desse aqui e não tiver uma placa de vídeo, ele não dá imagem Então é muito importante ressaltar isso pra você que quer comprar ou não entende muito de PC também Porque na época que eu fui montar, eu penei porque eu não sabia disso Então eu recebi várias ajudas de várias pessoas O Final F não tem placa de vídeo integrada Não tem vídeo integrado Então, se tu não quer, digamos, pagar mais caro Ou se tu já tem uma placa de vídeo Mano, sei lá, mano, varia muito Varia muito, gente, varia muito No caso eu já tenho placa de vídeo, então Sai mais barato, então, né Se a gente pode economizar, vamos economizar, gente Vamos economizar Então eu peguei esse aqui Lembrando, gente, tudo que eu vou falar aqui Vai estar o link na descrição na compra, tá É tudo da Amazon Gente, a placa-mãe eu peguei uma Intel Asus B660M Plus D4 Tough Gaming Ou seja, a placa-mãe tem que suportar o meu Core i5 de 12ª geração Não pode ser uma 11ª, não pode ser 10ª Tem que ser 12ª geração E aqui diz, né 12ª geração Ela é um pouquinho cara Mas ela, digamos, é uma placa-mãe intermediária Não é nem a top de linha A top de linha da Asus é a linha ROG ROG Strix, né, Cristiano Essa é a Tough, que é uma intermediária A que eu tenho no meu PC hoje Pra pegar o meu i5 de 9ª geração É uma Asus também Só que é uma de entrada, mano Não é intermediária É de entrada basicona Então, eu peguei uma Olha a construção dela Ela tem dissipador, moleque Ela tem entrada pra 2M.2 Cara, eu vou ler aqui pra vocês, ó Cadê, cadê? Cadê? Eu adoro ler isso, mano Adoro ler Se bem que eu acho que não vai ter aqui, mano Me dei mal Me dei mal Não tem Mas enfim Olhando aqui, ó Pra vocês entenderem Ela tem até 128GB Pra vocês botarem aqui De memória RAM Ela é 12ª geração Como eu falei, né É uma Tough Ela tem ali, ó USB tipo C Ela tem... Pera aí, deixa eu botar uma imagem boa aqui, mano A imagem tá me quebrando Aqui, ó Um DisplayPort Um HDMI Dois... Porque eles são no SSD Mas enfim É 3.0, né E tem uma que é, se não me engano 5... Mano, é um negócio louco Internet 2.5G Entradinhas ali Tops Bagarai, mano É muita coisa pra eu estar lembrando aqui pra vocês Dissipador M.2 Vem uns parafusinhos Perfeito, mano Perfeito Ali, ó SATA Fan Cara, não tem o que falar Xanfan1 Xanfan2 Ela é cara, sim Ela praticamente foi o preço do processador Mas enfim Eu peguei uma intermediária Pra justamente evitar várias coisas, né, mano E até pra poder botar mais memória A minha só tinha 2 slots E essa já tem 4 slots Então... Dá aquele up, né Uma coisa que eu não ia comprar Mas eu acabei comprando O meu M.2 Que está na minha placa-mãe ali Que inclusive eu deixei só pro sistema operacional Pra ele rodar lisinho É de 120GB Essa eu peguei de 240GB Que é uma da Kingston Peguei aqui da Kingston Tá baratinha, então, mano 240GB Praticamente só Pra botar O sistema operacional do Windows ali Algumas coisas Então, perfeito Gente, outra coisa que eu não ia pegar também Se eu não me engano Se eu não me engano É a minha parceria e a DAS Talvez Talvez ela desenrole pra gente Uma memória também Daí a gente vai dar upgrade bolado Mas eu peguei Essa memória Corsair Vengance Pro RGB 16GB, mano É um kitzinho 2 de 8 De 320MHz Essa aqui, mano Então Dá pra fazer uma coisa legal Mesclar Mano Enfim Só RGB Já aumenta o FPS Então a gente pegou Kitzinho Kitzinho Esse valor aí Pra vocês entenderem Nem tudo foi à vista Alguma coisa eu tive que parcelar Porque os guris aqui Não tem tanto dinheiro Mas, enfim Meu PC Hoje Ele tem uma HyperX De 8GB 266Hz Ou seja Aí vai ser 320MHz Eu falei Hz, né? MHz E vai ser 16GB Não 8GB Então vai ser Tipo o dobro do que eu tenho Lembrando que as peças Que eu não vou usar no meu aqui Inclusive tem um gabinete da DAS Eu vou montar um PC Pro Mozão E vai sair vídeo no canal Então acompanha a gente aí Uma coisa, gente Eu vou ter que me desfazer De um monitor Eu tenho Hoje Deixa eu ver se é esse aqui Hoje eu tenho esse monitor aqui 25 polegadas Da LG Ultra Wide Na época eu paguei 900 reais Na época foi 900 reais Foi carinho Mas ele tá mais caro Que agora ainda Porque eu paguei à vista, né? Paguei à vista Enfim Promoção Então, mano E aqui tá 1390 Só que esse monitor Vai pro Mozão Como eu falei pra vocês Eu vou montar um PC pra ela E ela não tem monitor Então já que eu tenho Que dar um monitor pra ela Eu dei um upgrade no meu E vou dar esse Daí vocês falam Rafa, mas vai te dar um monitor Top bagaraio Eu amo esse monitor É Ultra Wide, mano Eu vou dizer pra vocês Se vocês começarem a usar Ultra Wide É um caminho sem volta E daí eu peguei Pra substituir Um de 29 polegadas Ultra Wide também, mano É o sucessor dele, ó Esse aqui é o de 25 Eu peguei esse daqui Da LG também 29 Aumentou um pouquinho Então vai chegar aqui, ó As entradinhas dele Mano Não tem que falar Avaliações E eu paguei esse valor aqui mesmo Foi à vista Então consegui um descontinho aí Doeu na alma Doeu Mas é o que a gente consegue, né? 9% Se for à vista Então vai ser um upgrade De monitor Memória SSD Placa-mãe E processador Já tem o da DAS Também Uma fonte De 550 Watt, né? De potência Eu tava olhando ali Eu tenho pra montar O PC do Mozão Um Mid Tower, né? Um gabinete Mid Tower Saturno Lindo demais Tem no canal da DAS Confere aí Oficial DAS Outra coisa, gente Eu vou usar o mesmo A mesma carcaça do meu PC Que é uma de vidro, né? É toda de vidro Temperado Então é bem bonita E é bem espaçosa A placa de vídeo É minha É uma EVJ GeForce GTX 1060 Não tenho condições de trocar Porque foi bem caro tudo isso Então ano que vem Em 2023 Eu pretendo dar esse upgrade Na placa de vídeo Então fiquem coladinhos aí E vamos fazer a campanha, mano Pelo amor de Deus Maratona o canal Pra eu conseguir trocar Essa placa de vídeo Mas enfim Tudo que eu troquei, gente Vocês vão parar pra pensar Já vai dar, mano Uma diferença absurda Última geração Placa de última geração Mano 16 GB de RAM Talvez Como eu falei pra vocês A gente consiga mais Memória da nossa parceira aí Então já vai tipo 32 ou mais que isso Enfim O principal é Mano Eu nunca pensei Que eu conseguiria ter Um PC desse, velho É louco de pensar É louco Lembrando Tudo vai estar na descrição E galera Eu queria dar só uma dica pra vocês Eu uso dois monitores, né? Esse Como eu falei pra vocês 25 polegadas Eu tenho um da Warrior Também Que eu ganhei deles Ano passado Que é muito bom também Que eu não pretendo me desfazer Mas Eu queria aqui Se vocês tem um monitor só Ah Vou dar um monitor só Gente É muito bom Eu tenho Esse aqui O suporte articulado ELG Cristão a gás Sim Foi esse preço que eu paguei Mas é muito bom, gente Eu consigo fazer o que eu quiser Girar Então eu recomendo Se tu faz stream Se tu tem pouco espaço Se tu gosta de mexer Pra cá e pra lá E bota o PC pra lá A monitor pra lá e pra cá É muito bom É muito bom mesmo Agora se tu tem dois monitores Pega esse Se não tem Pega esse só Então é só mais uma dica extra Aqui Aleatória Então pera aí Então gente Espero que vocês tenham gostado Esse foi só uma prévia Do que tá por vir aí Eu vou fazer vídeo mostrando as peças Montando o PCzão Atualizando ele E depois montando o da Duda Meu mozão, né? Então gente Muito obrigado Deixa o seu like Se inscreve no canal Me segue no Instagram Arroba Rafa Nunes Qualquer coisa Links pra compra Tudo que eu mostrei Vai tá na descrição Então gente Muito obrigado Valeu, falou E fui E aí